Bom, continuando esse vídeo, eu encerrei o vídeo anterior falando que eu mostraria como fazer essas análises, análise da teoria de resposta ao item, utilizando mais dois pacotes, no caso o pacote MIRT e o pacote ERM. Bom, olha só, se você não viu os outros vídeos, eu recomendo que você não continue nesse vídeo, que você pare e veja os vídeos anteriores. Nesse vídeo aqui eu já estou bem avançado e eu fiz basicamente o seguinte, eu peguei um instrumento grande com 54 itens, transformei em um instrumento menor a partir de critérios de especialistas, em 32 itens, utilizando uma técnica quantitativa chamada coeficiente de validade de conteúdo. Depois, eu posicionei essas pessoas que foram submetidas a um instrumento numa régua, utilizando um modelo de dois parâmetros logísticos. E reparei que, não obstante o meu instrumento ser suficientemente unidimensional, havia alguns itens em que o parâmetro A, que é a discriminação, era negativa. Então, isso me mostra que aquelas pessoas com alto traço latente errariam naquele item, o que não tem muito sentido. E alguns itens também não estavam de acordo com o modelo, eles rejeitaram a hipótese nula a partir de um Q quadrado. Então, o que eu fiz? Eu transformei de 54 para 32 e depois de 32 para 19 variáveis, 19 itens. E eu esqueci de falar que esses vídeos todos são oferecimento do Ibenec, do Ibeniur e da Nova, em que a gente sempre trabalha com medidas quantitativas na maior parte das vezes para a psicologia. Bom, agora eu tenho um instrumento que é suficientemente unidimensional, não explica grande coisa do empreendedorismo, explica 14%, não é o melhor dos mundos. E que ele foi construído a partir de um pacote chamado LTM. Agora sim eu vou criar a partir de outros pacotes essa mesma parada. Aqui eu vou buscar um pacote chamado MIRT. O MIRT me permite fazer tanto uma análise TRI unidimensional, quanto uma análise TRI multidimensional. No caso eu quero comparar esses meus resultados do meu pacote LTM com o meu pacote MIRT, criando exatamente a mesma coisa. Então beleza, olha só, então aqui no MIRT o primeiro passo vai ser criar um modelo. No caso eu vou criar um modelo com dois parâmetros logísticos, eu vou chamar de MIRT 2PL. E essa daqui é a sintaxe, eu preciso do meu banco de dados, meu banco de dados é o tag light, é com ele que eu estou trabalhando. Quanto, quantas dimensões ele tem, uma dimensão, e o tipo do item, que vai ser justamente 2PL. Beleza, vou colocar aqui o nosso comentário. Cria um modelo unidimensional com dois parâmetros logísticos. Ele já fez essa conta e ele me deixou aqui o MIRT 2PL. Beleza, agora, eu já fiz isso tudo baseando todas as minhas análises com um pacote chamado LTM. Agora, como é que eu faço isso com o pacote MIRT? Como é que eu puxo esses coeficientes a partir do meu pacote MIRT? Igualzinho, ou quase igualzinho, o que a gente fez ainda há pouquinho. Eu vou pedir um coeficiente. E repara só. Legal. Aqui eu tenho o meu parâmetro A, que é o parâmetro relacionado à discriminação, e meu parâmetro B, que é a dificuldade. Se vocês separarem, aqui ele chama o parâmetro B de D, de dificuldade. E o C seria o GAS, seria o chute, ou o acerto ao acaso. Eu vou colocar isso lá no nosso Excel, o que é o ponto, vira vírgula. Cadê o Excel? Aqui, beleza. Passar isso para a coluna. E bom, repara só. Aqui bateu, né? A discriminação em relação ao pacote, aqui é o LTM. Opa. E aqui é o MIRT. A discriminação em relação ao meu pacote LTM foi exatamente igual, não. Foi um pouquinho a coisa diferente. Ah, foi igual, ó. Ao meu parâmetro de discriminação calculado pelo pacote MIRT. Agora, a minha dificuldade está diferente, repara só. O que isso mostra? Bom, isso mostra que em algum momento as fórmulas não são as mesmas. Então, não obstante eu ter a mesma discriminação, a dificuldade de cada um desses itens modificou em relação aos meus pacotes. No caso aqui, ele está falando, de fato, de facilidade. Enquanto aqui, dificuldade. Então, eu poderia transformar justamente esse meu parâmetro beta aqui, meu parâmetro de dificuldade, no pacote LTM, na mesma escala, ou pelo menos da mesma lógica, que o pacote MIRT fez ao chamar esse meu parâmetro B, não bem de dificuldade, mas sim de facilidade. Olha só. Eu vou novamente aqui, olha só, no meu modelo 2PL. Cadê ele aqui? Eu criei, olha só, o light. 2PL. E eu vou chamar, eu vou pedir essa função aqui. Beleza. Eu modifiquei esse meu parâmetro, eu modifiquei essa minha variável light 2PL, pedindo agora que esse argumento fosse imposto. Quando eu faço isso, e agora eu vou pedir um coeficiente, o que eu já tinha pedido em alguns outros momentos, coeficiente light 2PL. Opa, vamos tentar entender aqui, olha só. Light 2PL, tag light, tá tudo certinho? Tá tudo certinho. Repara só, agora bateu, hein? Vou chegar um pouco aqui pro lado, vou colocar aqui, vou passar disso pra, pra várias colunas, aqui eu não sei se eu já expliquei pra vocês, que o nome intercepto e inclinação na TR é um pouco diferente daquilo que a gente tem em relação a, a equidroga, em relação a, a regressão linear. em alguns momentos, meu Excel tá dando esse, tá dando esse pau aqui, em que eu tenho que, em que ponto vira 10, então vou substituir o que é ponto por vírgula, beleza, agora sim eu posso, vou apagar isso, vou colocar e vou passar pra coluna. Beleza, repara só, isso daqui nós já vimos, não é? Isso daqui, ó, é o meu A, é a discriminação A, inclusive tá igual. Agora, o que a gente tinha visto como diferente é que meu parâmetro beta tava no negativo, enquanto agora eu transformei ele no positivo e se a gente parar pra ver, eu vou tirar essas casas decimais, e olha só o que aconteceu, vou botar aqui do ladinho, então, essa aqui é do MIRT, essa aqui é do LTM, beleza, eu acho que com isso a gente tem, o terceiro vídeo, ficou tudo bem esclarecido, no qual eu ensinei como fazer modelos, de TRI, não só fazer esses modelos, mas ver os critérios de ajuste, e depois, finalmente, fazer a, calcular os parâmetros alfa e beta, no caso, o alfa, que é a discriminação, e o beta é a dificuldade, e parearam, né, bateram, os dois pacotes aqui, eles foram, eles tiveram exatamente os mesmos resultados, bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de, se inscrever no canal, e esses vídeos todos, são oferecimentos do Ibenec, do Ibeneiro e da Nova, do Ibeneiro e da Nova.